Item 7, processo 48.550.93.2014, dígito 68. Recurso administrativo interposto pelas Centrais Elétricas de Rondônia, S.A., em face do Auto de Infração 47, de 2016, da S.F.E., que aplicou penalidade de multa em decorrência de fiscalização dos procedimentos de distribuição. Diretor relator, doutor Tiago Corrêa. A ação fiscalizadora pela Superintendente de Fiscalização de Serviço de Eletricidade na Eletrobras de Distribuição Rondônia ocorreu no período de 4 a 8 de maio de 2015 e teve como objetivo verificar o cumprimento ao disposto no módulo 8 dos procedimentos de distribuição ProDist, em especial aos itens referentes à conformidade dos níveis de tensão de fornecimento das unidades consumidoras da concessionária, selecionada para as medições amostrais dos anos de 2012 e 2013. No relatório de fiscalização, parte integrante do termo de notificação nº 64, foram registradas três constatações, duas não conformidades e uma determinação, tendo a serão-se manifestado por meio da correspondência nº 55, protocolada em 3 de junho de 2015. Consideradas as manifestações da recorrente, a S.F.E. decidiu pela emissão, 14 de junho de 2016, do Auto de Infração nº 47, instaurando o presente processo administrativo punitivo em consonância com o disposto no parágrafo 2º do artigo 20 da Resolução Normativa M3, de 12 de maio de 2004, em razão de terem sido confirmadas as irregularidades e consideradas insatisfatórias e ou descabidas as alegações apresentadas pela concessionária em relação às não conformidades NC1, NC2 e a determinação D1. O epigrafado Auto de Infração aplicou, em desfavor da recorrente, três penalidades de multa, totalizando R$ 343.059,86, o equivalente a 0,02262% do faturamento na alta concessionária. A senhora interpôs o recurso administrativo por meio da correspondência nº 50, de 2016, protocolizada nessa agência em 1º de julho de 2016. Em sédio de reconsideração, a SFE manteve integralmente a penalidade de multa constante do Auto de Infração nº 47. Em 12 de setembro, foi sorteado o relatório. Procuradoria. Trata-se de processo punitivo instaurado pela SFE a fim de apurar não conformidades relacionadas ao descumprimento dos níveis de tensão de fornecimento de unidades consumidoras nos anos de 2012 e 2013. Preliminarmente, por considerar que a ação fiscalizadora foi iniciada antes da portaria 388-2016, não se aplica, no presente caso, o regime excepcional de sanções regulatórias. Quanto ao mérito, verifica-se que as não conformidades foram confirmadas pela fiscalização, tendo sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa, bem como a tipificação corretamente enquadrada no artigo 6º, inciso I, e artigo 7º, inciso XVI da Resolução 63. Com relação à dosimetria, a superintendência motivou adequadamente o valor da multa, segundo os critérios do artigo 15 da Resolução 63. Assim, a Procuradoria opina pelo conhecimento e desprovimento do recurso. Tem uma preliminar adicional ainda, em relação ao mérito da Serom, que ela alega a suposta caducidade da atuação por descumprimento do prazo de 45 dias para notificação da abertura do processo administrativo punitivo, previsto no artigo 20 da Resolução 63, de 2004, e de modo que ela requer que o auto de infração seja reputado nulo pela própria agência. Quanto a isso, a gente colaciona a súmula número 12, de 8 de dezembro de 2009, que estabelece em verbos que o prazo de 45 dias, estabelecido no artigo 20, é impróprio. Isso, em observância, não acarreta por si só nulidade no processo administrativo punitivo. Nesse sentido, a preliminar, essa ainda não analisada pela Procuradoria, deve ser rejeitada. Em relação ao mérito, no tocante a não conformidade de NC1, essa se refere à falta de regularização na atenção de fornecimento de unidades consumidoras ou a regularização fora dos prazos regulamentares, a concessionária alega que não houve vantagem oferida e tão pouco danos ao consumidor e solicita o abrandamento da penalidade. No que diz respeito ao quesito vantagem oferida, não há o que se abrandar. A SFE já havia considerado que a concessionária não oferira vantagens com a não conformidade e esse item não contribuiu para o agravamento da dosimetria. Quanto ao quesito dano ao consumidor, observa que o percentual atribuído pela SFE foi de 5%. Haja vista ter este entendido que o fornecimento de energia elétrica fora da faixa de tensão admissível é danoso aos consumidores porque reduz a vida útil de seus equipamentos elétricos. Para a SFE, esse fato deve ser considerado como de dano concreto, suportado pelos consumidores não podendo ser ignorado para fins de penalização conforme sugere o recurso à concessionária. De minha parte, não discordo em substâncias da avaliação da SFE, que essa situação pode ter consequências na vida útil do equipamento. Apenas considero que o dano é potencial e não concreto, já que não foram apresentadas situações onde tivesse ocorrido dano conexo de causalidade com a não conformidade em tela. Nesse sentido, creio que o percentual de 5% considerado pela SFE possa sofrer uma redução por uma questão de proporcionalidade e razoabilidade, mas sem desconsiderar a NC1. Tem a potencialidade de causar danos, creio que a redução de 50% desse fator é adequada. Então, o percentual final para o quesito dano ao usuário, na minha sugestão, seria de 2,5%. Em relação à determinação 1, em questão, ela estabelece que a concessionária deveria apresentar a comprovação da regularização no prazo de 60 dias da atenção de atendimento das unidades consumidoras, cujos indicadores DRP e DRC apresentaram-se superiores aos limites estabelecidos pela ANEL, citados na constatação C1. Acerou um argumento em seu recurso que a regularização dos níveis de tensão depende de obras na rede de alta tensão e da regularização de áreas de invasão que sobrecarregam os transformadores das áreas próximas. Informo ainda que realizou obras na sua área de concessão e, por fim, alega dificuldades financeiras, a extinção da reserva global de reversão e dificuldade da obtenção de financiamento como justificativas para a não regularização do prazo estabelecido. A ECFA analisou a argumentação na concessionária e concluiu que a determinação D1 apontou casos pontuais em que os níveis de tensão apresentavam desvios, entendem que, para tais situações, as distribuidoras dispõem de ferramentas que permitem realizar o ajuste necessário para adequar a tensão. Esse tipo de tratamento, inclusive, é coerente com o estabelecido no ProDIST ao fixar um prazo máximo para a regularização dos níveis de tensão após a confirmação do desvio, dependendo da situação ProDIST da 15 ou 30 dias. Por fim, a ECFA entende que a solução para as questões apontadas faz parte do escopo da gestão da empresa, sendo tais contingências inerentes ao próprio negócio da distribuição de energia elétrica e não podem ser utilizados para ter não arrepender a responsabilidade pelo não cumprimento do ProDIST. Novamente, não divijam em substâncias da elaboração feita pela ECFA sobre o caso, porém, creio que a correta aplicação dos princípios de razoabilidade e proporcionalidade na concepção de determinações exaradas no curso de processos punitivos deve refletir o contexto financeiro, econômico e gerencial vivenciado pela regulada. Resumidamente, a determinação deve se prestar ao restabelecimento da conformidade regulatória no menor prazo grifo possível. Vale dizer, a determinação precisa ser execuível. Caso contrário, sua função seria desvirtuada e ela atuaria como mero veículo de agravamento da sanção e não como instrumento de proteção ao serviço regulado ao consumidor. No caso concreto, dada a situação atual da Serom e considerada toda a sua trajetória, inclusive a decisão de não prorrogação da concessão, me parece que o contexto verificado pela fiscalização seria suficiente para que os prazos da determinação D1 fossem mais dilatados, visto que a adequação da não conformidade verificada demandaria medidas mais profundas e estruturais combinadas com o aporte de recursos. Não discordo-se que as regras sejam para todos. No entanto, a aplicação de qualquer regra não dispensa obediência ao princípio da isonomia, que dispõe que devemos tratar os iguais igualmente e os desiguais desigualmente na medida de suas desigualdades. Ao estabelecer a determinação sem contemplar as particularidades da Serom, a fiscalização criou obrigações que, como deveria presumir, seriam inatendíveis nos prazos e na forma exigida. Lembremos-nos que o objetivo da fiscalização é garantir que o sistema opere nos patamares regulamentares de qualidade e continuidade. A multa é instrumento de coerção que, especificamente para o caso, não só agrava a situação, como atrasa a solução. Forte nesse entendimento, concluo que a determinação 1 deva ser cancelada, cuidando a SFE de fazer a gestão junto a Serom, se ainda não fez para discutir uma forma de solução efetiva do problema. A não conformidade de NC2 de respeito à compensação de unidades consumidoras em montantes inferiores aos definidos em regulamento. A Serom questiona a motivação da SFE ter consignado em 10% percentual relativo ao item vantagem oferida, equivocadamente chamada de peso pela recorrente. A alegada ausência de motivação explícita, clara e congruente para a penalidade. No recurso, a Serom reconhece as falhas ocorridas na devolução, as quais decorrem de erro no sistema, e afirma ter procedido às compensações devidas. A SFE argumenta que o fato de ter havido a correção da não conformidade não elide o agente da punição. Considero que o raciocínio da SFE quanto à necessidade de punição não está equivocado. No entanto, me parece claro que com a restituição dos valores que elas serão os consumidores, a vantagem devida desaparece da vida para a frente. A conduta do agente passa a ser atípica a partir de então. Parece-me inequívoca que para manter o equilíbrio da punição é necessário considerar que o fato de ter havido a devolução dos valores, ainda que a posterior e mais antes da decisão sobre o recurso, é importante e atenuante na dosimetria. Nesse diapasão, vejo que é necessário que sejam reduzidos os percentuais usados pela SFE para o quesito vantagens indevidas e danos aos usuários, ambos fixados em 10%. É de meu convencimento que esses valores devam sofrer importante redução, a qual estipula em 75%, com esses percentuais passam de 10% para 2,5%. Primeiramente, em relação à dosimetria, cabe esclarecer que as impugnações a serão em face das sanções recorríveis não procedem, o fato de haver sanções sendo discutidas na Justiça não altera o fato de elas serão irrecorríveis administrativamente. E a tabela a seguir contém os novos cálculos para a dosimetria final, lembrando que a determinação D1 foi cancelada. Aqui é importante destacar que o principal peso mesmo é o da... da relativa a sanções irrecorríveis, porque isso, de fato, demonstra que a empresa não tem uma conformidade regulatória muito boa e esse quesito não cabe. Ele é bem objetivo, não cabe uma análise subjetiva, como a gente fez nos outros casos. Então, mesmo com as reduções propostas em relação ao dano aos usuários e vantagem auferida, e ao cancelamento da determinação, a multa ainda permanece no valor expressivo de R$ 209.748,80. Então, redução de um pouco menos de R$ 140.000. Então, refeitos e aplicados os novos percentuais da dosimetria, tem-se que a multa deverá passar dos atuais R$ 343.059, para R$ 209.748,80. Valo este que corresponde a 0,01383% do faturamento anual no período de dezembro de 14 a novembro de 15 da Serom. Então, pelo exposto que no que consta no processo 48.500.00593 de 2014, voto por conhecido, o recurso administrativo interposto pela Eletrobras Distribuidora Rondônia serão, em face do auto de infração número 47, lavrado pela Superintendência de Fiscalização do Serviço de Eletricidade, para no mérito da alipo movimento parcial, para alterar a penalidade mútua de R$ 343.059,86, para R$ 209.748,80, que deverá ser recolhida em conformidade com a legislação vigente. É o voto. Em discussão? Em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do recurso administrativo interposto pela Serom, em face do auto de infração 47, 2016, SFE, lavrado por aquela Superintendência, para no mérito da alipo movimento parcial, no sentido de alterar a penalidade de multa de pouco mais de R$ 343.000,00 para R$ 209.748,80. Próximo item. Vamos lá.